Então pessoal, pra começar o nosso vídeo de hoje aí, nós estamos aqui na garagem e vamos começar a fazer a limpeza, a lavagem aí Primeira lavagem do 106 aqui na garagem, né? Quando vocês viram que a gente comprou o carro lá, o carro já veio bem sujo Mas eu nem toquei nele, não fiz nada, deixei ele quietinho do jeito que tava Pra gente lavar ele aqui na garagem, é claro Então, vou mostrar pra vocês como é que tá o carro aí, né? Ele bem sujo e depois a gente vai mostrar pra vocês ele já limpinho, né? Lavado e tal e tudo mais E é claro, vamos mostrar alguns dos processos aqui de limpeza também Então, bora pro nosso vídeo Antes, pessoal, não esquece aí de deixar teu like e se inscrever no nosso canal Bora lá! Então pessoal, por dentro vocês sabem como é que tá o carro Já tinha mostrado em outros vídeos O carro tá bem íntegro, só que ele tá bem sujo Talvez na filmagem não dê pra ver Mas olha, tem muito pelo aqui dentro, olha isso Só que o interior, tá? Vai ser um vídeo específico que nós vamos fazer a higienização E vai ter que ser uma higienização e tanto, tá? É o carro inteiro que tá assim, tá? Então isso aqui tudo eu vou ter que levantar, limpar Olha aqui como é que tá aqui embaixo, ó Vários pelos, cara O painel é só passar aquele pano mesmo e tirar gordura e poeira Tá cheio de poeira também o painel Os bancos vão ser lavados Mas isso tudo no vídeo da higienização, tá? Olha aqui, esse banco é azul, cara Ele tá meio, sei lá Mas é um banco muito confortável Esse aqui depois tem que tirar também Vou tirar os adesivos, tá? Não quero adesivo no carro Vou deixar só o da Sul América seguros Tá? Deixar esse aqui Vou deixar o da assistência da Peugeot Esse aqui vai sair também Vai entrar os meus, né? Da Matheus Garas E vai entrar um aqui no canto da AVP Tá? É... Outras coisas que eu quero tirar também Vou dar um polimento aqui Vai ser isso aqui vai sair Mas acredito que não Porque tá bem fundo, ó Mas, ó O carro tá bem sujo Você pode ver aí que o carro tá sujão E eu decidi não lavar ele mesmo Justamente pra gente fazer a lavagem aqui com vocês Pneu, calota Tá tudo bem sujo, cara Bem sujo mesmo Outra Galera, se vocês souberem aí Alguém vendendo peça Tá aqui no Rio de Janeiro Eu preciso da calota do lado de cá Essa aqui é da Ford Essa não é da Peugeot Tá? Olha como é que o carro tá, cara Olha isso Tá imundo, cara, esse carro Imundo, imundo Por dentro Olha os vidros como é que tá por dentro Cheio de marca de mão É que o carro tá trancado Deixa eu ir pro outro lado pra vocês verem Mas, ó Olha isso Tá muito sujo Tá com marca de graxa, claro Que eu mexi no motor esses dias também Acabei passando a mão em alguns pedaços do carro Cagou tudo Mas, ó Se você olhar daqui pra fora Talvez vocês não consigam ver Mas com bons olhos aqui Você vai ver Marca de mão E pano Que passou aqui A troca de olho A troca de olho que tava escrito aqui Eu arranquei fora também Até porque a gente já trocou olho de novo Ó, isso aqui A parte de dentro eu não vou mochar muito, pessoal Mas, ó A caixa aqui da Parte da caixa de roda também Bem sujão, tá? Então Vocês já tão vendo O carro Merece aquele trato, né? Olha aqui Olha isso Como é que tá esse carro, cara Então Vamos ligar a máquina aqui Dar um banho nele Olha Motor, pessoal Vai ser lavado também Mas não vai ser hoje Eu vou fazer uma estética no motor desse carro Que vai ficar top também Tá? Outra coisa Pra ver se eu consigo desamassar isso aqui, ó Esse teto tá amassado, cara Ficou estranho isso aqui Deixa eu ver o que eu consigo fazer Dá uma olhada aqui por dentro Vamos ver como é que é isso aqui Como é que eu faço pra tirar isso aqui, cara Fora Vou dar uma olhada aqui agora Tirando isso aqui fora Eu bato pra cima E a gente já consegue resolver um problema do carro também Tá? Vamos lá Mas antes De a gente fazer isso Já vou começar a preparar aqui Água Vou ligar a máquina também Que a gente vai dar aquela geral no carro Tá? Mas é isso aí, pessoal Breve vocês devem ver a gente fazendo polimento Eu quero vidrificar esse carro Vai ficar um negócio espetacular, tá? Eu tô programando pra fazer um negócio bem legal Então, bora lá, pessoal Vamos começar também arrancando os adesivos É o seguinte Desmontei aqui Pra quem tiver interesse Como é que desmontar, tá? É... Eu sofri um pouquinho aqui Mas... É difícil de ver dicas, né? E eu quase quebrei a peça Então... Essa lâmpada aqui É bem difícil de sair, tá? Você vai ter que tirar outra A luz de ótica aqui, né? Luz de leitura Quando você tirar ela Vai ter um parafuso lá dentro Que é esse parafuso aqui Tá? Você vai tirar esse parafuso Você vai puxar a primeira parte da frente Essa parte aqui Puxa pra cá Porque essa aqui, ó Tem uma trava lá dentro Que ela fica assim, ó Pra dentro Então, essa peça aqui não sai Se você puxar, quebra Essa parte de cá Só você puxa essa aqui Depois que você sair essa aqui Você puxa pra frente Que ela vai sair, tá? Aí depois você solta a lâmpada Faz o que você quiser, tá? Consegui desamassar um pouquinho Não deu pra amassar Desamassar muito Porque o outro amassado Tá exatamente aqui atrás E eu não vou amassar isso aqui tudo Por causa disso aqui Tá? Então, olha aqui O amassado era gigante, né? Agora tá com o amassadinho só aqui Nessa área aqui Em volta eu já desamassei Tá? Deixa eu ver se consigo mostrar Pra vocês aqui direito Ver se assim vai Tá vendo? Ficou um pequeno amassadinho aqui Agora aqui, ó Que o resto eu consegui desamassar Que tinha um amassadão gigante aqui Tá? Então Uma coisinha já conseguimos fazer Agora remontar de volta aqui Colocar de volta no lugar E show de bola Então tá aí, pessoal Já tirei os adesivos Que eu queria tirar Agora Vou jogar uma água no carro aí Vou vir com a máquina De alta pressão Pra tirar tudo isso aqui, ó Essas terras todas Que tá presas no carro aí Quero tirar tudo Isso aí vai sair tudo hoje Quero tirar tudo Então Agora, pessoal É detalhe E outra Eu ainda vou tentar Abrir essa porta aqui hoje Pra quem não sabe Eu comprei esse carro Tem quatro dias E eu já comprei esse carro Sem essa porta aqui abrir Essa porta não abre nem por dentro Nem por fora Ela tá trancada aí Ninguém consegue abrir ela Eu vou ver se eu consigo Dar um jeito aí De tirar aquele forro de porta ali E abrir ela É o jeito Tá? É... Vamos ver o que a gente consegue fazer aí Então vamos lá, pessoal Mete água no carro aí Mal comecei Só essa roda aqui Olha isso, cara Quanto de terra já saiu Só em uma roda Olha isso Isso aqui estava tudo nessa Nessa caixa de roda aqui Ainda falta muita coisa sair aqui Tô vendo no detalhe Né? Mas Só essa roda aqui Já saiu muita coisa E vamos pras outras Tá? Adianta aí Pessoal Tirei as quatro calotas Estão ali no cantinho Joguei diesel Nas caixas de roda Já lavei E saiu muita terra Muita Tá? É... Agora eu joguei uma água no carro todo Já preparei um sabão ali no baldinho Vou começar a esfregar o carro aí Tá? As rodas vou deixar por último Porque elas estão cheias de graxa E sujeira Mas ó Lembrando bem Olha como é que tá esse carro Tá muito sujo Vamos começar a esfregar ele todinho aí agora Vem o carro já Agora tô dando amor Aqui nas rodas O carro já tá lavado Só tem que limpar os giros por dentro Olha essa roda aqui Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada nessa aqui Tá bem feia, né? Vou começar a dar uma limpada nela aí Ver o que vai dar de final Então tá aí, pessoal O carro lavadinho Os vidros limpos Acabei de limpar aqui agora Limpinho Agora eu vou lavar as calotas A roda que eu falei que ia limpar Olha aí a diferença que deu nela Tá? Ficou bem limpinha também Canto de porta aqui eu não limpei Porque isso eu vou fazer no dia da higienização Que eu vou passar Desengraxante aí Tá? Vamos baixar aqui agora Os limpadores Vou botar o carro um pouco ali no sol Pra ir secando Tá? Amassado do teto Praticamente resolvido Ficou só amassadinho de leve Lavei tudinho a frente aqui também Agora Eu quero tirar esse amarelo aqui Tá? Esse azul E esse amarelo aqui de baixo Também Esses arranhados aí Mas talvez no polimento saia Ó Fui limpar por dentro da porta aqui agora Acabou cagando tudo de novo Tem que limpar aí Esses bancos aí Quando eu fazia a higienização, hein Vai ficar lindo, cara Azul Vai ficar lindão mesmo Olha quanta terra Desceu do carro Fora a que já desceu pela calçada Tá? Mas saiu muita sujeira As calotas eu já lavei Tô aqui secando O carro Deixei um pouquinho aqui no sol Vou ver se eu consigo abrir essa porta aqui Daqui a pouco Tá? Mas tá aí O carrinho tá lavadinho Limpei os vidros dele Acho que o carro vai ficar assim Depois eu vou fazer essa parte aqui embaixo Pra tirar Aquela pasta ali Né? Os bancos dele lavados vão ficar lindos, né? Cara, eu vou curtir bastante Acho que depois de lavado Quando eu for Fazer o interior Eu vou fazer a limpeza disso aqui tudo também Entrou um pouco de água aqui Mas o carro é muito confortável Eu acho que esse banco aqui do Do carona também Caraca É muito confortável, pessoal Muito mesmo Não vou falar que é uma poltrona, né? Mas Você senta aqui Eu acho que uma viagem longa nesse carro aqui Você vai bem confortável mesmo, tá? Mas é isso aí Agora vamos lavar lá a garagem Botar as calotas de volta no lugar E depois eu vou tentar abrir essa porta aqui Vamos limpar tudo aí Então tá aí, pessoal Já adesivei ele Botei o nosso adesivo aqui Da Matheus Garas Então ficou o Matheus Garas Peugeot Assistência ali do lado O da Sul América Seguro Lateral Peugeot Protection Soleil embaixo E o Matheus Garas aqui na frente Beleza? Os demais não tem mais adesivo em lugar nenhum, tá? Então é isso aí, pessoal Lavagenzinha No Peugeot 106 Vocês vão ver muito mais vídeo dele Aqui no nosso canal Sobre esse carrinho Beleza? Então É isso aí, pessoal Uma coisa que eu vou fazer Naquele cinto ali Que vocês vão ver E eu preciso abrir essa porta aqui, ó Essa porta aqui Eu já comprei o carro Com essa porta aqui travada O cara também não conseguiu abrir Fazer o quê? Eu vou ter que me virar pra abrir Peguei meu joguinho de ferramenta aqui Só que Uma coisa aqui Que eu observei O cinto aqui, ó Tem essa travinha, certo? Legal Lá de lá Tá faltando a trava Então A minha alça do meu cinto Ela fica caída Só que quando eu fui no Ferrovel Eu comprei Eu comprei Então Tem aqui dentro da minha mochila Eu trouxe as travinhas Um pedaço Falta outro pedaço agora E o outro pedaço Vamos botar agora no lugar Então aqui No cinto de segurança Aqui, ó O meu fica caído Então Ele fica nesse cantinho aqui E atrapalha bastante, né, pessoal? Então Aqui A bolinha era nessa posição aqui Da pra ver a marca, ó Só que se perdeu Então vamos colocar Outra bolinha aqui agora Vambora lá Então, ó Tá aqui, pessoal Agora eu taca a bolinha lá no lugar Então fica aqui Então quando eu precisar agora Entrar no carro Eu vou colocar o cinto Pra ficar muito mais fácil Entrei no carro Quero colocar o cinto Pego ele aqui agora Puxei ele Puxei forte Ele travou Mas, ó Tá aqui já Coloquei o cinto, tá? Então Muito mais fácil Soltei ele Joguei pra cá Ele não desce completo Ele fica aqui Então A próxima vez que eu puxar ele de novo Ele já vem aqui Só eu Colocar ele de volta No lugar, né? Então Agora é muito mais prático Porque às vezes são detalhes, né? Coisas pequenas Que fazem a diferença, né? Esse dia eu fui botar o cinto do carro Caraca Cadê o cinto? Ele tava lá embaixo Escondido Mas Conseguimos resolver também Agora vamos ver se a gente consegue abrir Aquela porta do lado de lá Que é do lado de cá abre Olha O pino parece que tá preso Não vai Vamos ver se eu consigo desmontar essa porta aí Ou vou tentar desmontar essa maçaneta e puxar mais Às vezes é falta de posição Não sei Vamos ver A pior parte aqui, pessoal Foi Tirar O forro Foi não Tá sendo O forro com a porta fechada Até porque o banco atrapalha As coisas aqui atrapalham Tentei tirar o máximo de coisa possível Comecei a conseguir tirar as travas agora Eu acho que essa porta nunca foi desmontada Tá ruim de tirar Parece que colou ali no lugar Tá? Vamos ver O que eu consigo fazer Eu tô começando a soltar Comecei a soltar por baixo Aqui assim, ó Consegui botar uma chave aqui assim De lado e puxar, ó Tá vendo? Isso aqui tem que ter o maior cuidado Pra não quebrar Pra não quebrar Tem que soltar Acho que com os dois aqui Ainda tá preso Pessoal Comecei a conseguir tirar aqui Agora Tô dando uma olhada aqui Já puxei aqui o ferro Não abre Vou dar uma olhada aqui dentro Vou dar uma olhada aqui dentro Ver se tem alguma coisa ruim ali Aqui, ó Já era pra ter Aberto Tem um pino ali na frente Que não deixa puxar mais Será que é ele que não tá deixando? Esse pino Aqui, ó Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Pessoal Chegou até a escurecer aqui Carião mexendo nessa porta Mas Conseguimos Também uma surra aqui Mas Ai, não tá aberto Aguentava mais ficar dentro desse carro Pelo visto Ela tá fechada há bastante tempo, cara Analisado aqui agora Nessa fechadura Agora eu não sei se colocaram A trava pra criança Agora eu não sei Eu sei que A porta não tava abrindo, certo? Fechou Fechou Travou Não quer mais abrir Deixa eu abrir aqui Não quer abrir Nada, ó Tá muito duro Tá muito duro mesmo Ó Fechei Agora já não quer Fechar também Vou baixar aqui Isso aqui Isso aqui tá com falta de lubrificação Pessoal Isso aqui vai ter que dar um Dar uma geral nessa maçaneta aqui Vou ver se eu tiro ela fora aqui E dou uma geral nela Eu tirei aqui a maçaneta fora Então eu descobri o que que era Essa haste aqui Da maçaneta Tá Ela tá agarrando E automaticamente quando ela agarra Eu puxo a maçaneta Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha lá Ela fica em cima Tá vendo lá? Aí eu tenho que pegar e empurrar pra baixo Com O dedo Beleza Aí Tá lá Aí tu puxa de novo Abriu Só que aí ele fica lá Tá vendo? Eu vou tentar jogar um óleo ali pra ver o que que vai dar Senão a gente vai ter que desmontar E rever essa maçaneta aí Tá? Eu vou tá dando analisada nela aqui agora Tirei a maçaneta fora E pra tirar tem que estourar os dois Os dois rebites da porta, né? Só que pra estourar eles que é o problema, né? Muito óleo que eu já joguei aqui Tá começando a ficar mole agora Ó Tá começando Tá começando Tá? Porque Tava muito duro Pessoal, quase desisti Mas a gente é brasileiro Não desiste nunca Então Acabei de montar no carro agora Vou mostrar pra vocês Foi trabalho Deu trabalho, pessoal Mas era coisa boba Boba, boba, boba Aquela maçaneta ela tava travando Eu botei o óleo Fui mexendo, mexendo, mexendo Ela voltou a funcionar Só que eu tive que desmontar Tudo, né? Tirar até a maçaneta fora Aí tive que agora botar Rebite pop Pra prender tudo novamente Eu não fechei a porta ainda Vou testar agora Olha aí Tive que pegar a furadeira Máquina de pop E tudo mais Tá? Eu não fechei a porta ainda Vamos testar agora Vai ser em primeira mão aí Por aqui também tá abrindo E fechando O que se a gente fechar aqui? Fechou Fechado Vou puxar Abriu, tá? Pino Funcionando também Porque antes não tava funcionando Agora tem que remontar tudo isso aí, pessoal E ó Já tá de noite Vou montar aqui agora rapidão Ué, mas rola tanto o negócio de vídeo Agora que ela fica gravando o vídeo aqui Fazendo meu porquê Que não adianta essas coisas assim Ainda bem que eu falei É isso aí, pessoal Aí, ó Tudo funcionando agora Nos conformes Ó Vamos fechar Não abre Abriu Abriu a porta Show de bola Vidro funcionando normal Tá? E é isso aí, pessoal Pronto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Lembrando, pessoal Vai deixando aí Teu like Se chama no canal Que é bastante importante pra gente Valeu Grande abraço Até o próximo vídeo E fui мотри E aí Tchau